O que é que me faz com roupa? Hoje é ficar lindo de uma piscosa Mas se não consegue, mas eu e você Um abraço, um abraço, um sustinho de ver O que é que me faz com roupa? O que é que me faz com roupa? Isso é um almoço, meu salto e minha dor é bendita Eu tento ficar com o céu, orando as mãos da gente Enquanto isso eu faço, choro mais quente A glória da minha vida, Deus lembro A risa ainda não faça o poder A cada noite chega a minha sangue, seu Deus E a nossa espécie, a minha filha E a minha filha, a minha filha E a minha filha, a minha filha E a minha filha, a minha filha Só mora-se, a minha voz E a minha filha E a minha filha E a minha filha E a minha filha, 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 a minha filha Hmmm Não espere-me a moca Eu não venha com essa gente Eu não vai falar de novo Eu não sei o que é why Eu não sei elas